Galo, bom dia. Felipe Cardoso, do Esporte por Esporte. Bom dia, Felipe. Tudo bem? Boa sorte no Santos. Tudo bem? Obrigado. Pelo que você falou, o assunto Marcos Leonardo foi o que mais trabalhou nessas 48 horas que você está no Santos. O que a torcida mais pede do Santos ultimamente é esclarecimentos ou pelo menos deixar as coisas mais claras. O Santos tem alguma posição oficial em relação a essa história do Marcos Leonardo? O que a novela está acontecendo, todo mundo já sabe. Mas o Santos tem alguma posição oficial ou você pode pelo menos explicar um pouco mais qual situação que está essa novela do Marcos Leonardo? O Santos tem uma posição oficial. O Santos, nas condições que está, não fará. Não fará. Essa é a posição oficial do clube. Nós queremos muito o retorno dele. É um jogador muito importante. É um talento que só plantou coisas boas no clube. É um menino maravilhoso. Todo mundo adora ele. Ele tem um dia a dia e é o que eu tenho falado. Ele não plantou só coisas positivas. E no momento da colheita, porque até cito nos últimos, vamos lá, 20, 30 anos, qual o grande atleta protagonista do Santos que o Santos não vendeu. O Santos é um dos grandes vendedores do mundo. Então, às vezes, essa situação agora, nesse momento, só se houver uma vantagem financeira muito grande, onde o Santos possa estar confortável. E o presidente não está sentindo nem o... Ou seja, sentindo confortável nessa avaliação financeira. E não só isso. Nós precisamos do atleta nesse momento. Até pode acontecer de vir uma possível negociação, mas por uma saída na janela do final do ano. Então, essa é uma posição do clube. E a gente está tentando fazer com que as pessoas no entorno desse problema entendam isso. E o mais importante é resgatar o grande jogador que ele é para esse momento que nós estamos realmente precisando. E a janela já está fechada. Foi um time que foi meio que errado para essa... A gente entende perfeitamente. Eu fui atleta, sei qual é o pensamento do atleta, sei a condição e a vontade do atleta jogar na Europa. Nós não conseguimos competir financeiramente com nenhum clube europeu, nenhum. Mas existem momentos e momentos. E esse momento agora é hora de pensar no Santos. O Santos é o mais importante que todos nós. Nós vamos passar e isso tudo aqui vai continuar. Então, a posição do clube é uma posição que nós queremos, a permanência dele. Pode até acontecer uma negociação, mas que o atleta possa sair na outra janela e não nessa, porque a nossa necessidade técnica hoje é para ontem.